Olá meus amores, tudo bom com vocês gente? Começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês Gente, mais uma comprinha do mês com o Passa Rápido, né? A gente faz compra logo aqui e fazer compra de novo Então a gente tá indo fazer compra hoje, né amor? Fala oi Então a gente tá indo, a gente deixou a Agatha com a minha avó, né? Por conta do Covid pra não ficar saindo com ela Então vamos pra mais um videozinho de comprinhas do mês, que eu sei que vocês amam E eu também amo gravar, que eu falo isso todo vídeo Então se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like abaixo pra mim Não esquece de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito E bora lá! Gente, como sempre, eu cheguei fazendo meus toquezinhos daquele... Ai, joga de roupa com maracujá, gente, que é maravilhoso Então peguei 11 e 2 daquele Por enquanto a gente pegou arroz, sejão e pegamos bebida Gente do céu, olha o preço do óleo De soia E o outro tembinho aqui, ó De outra marca Vitaliv 9,19 Gente, quanto a óleo na cidade de vocês Gente do céu, subiu muito Esse daqui então não se falta Gente, já fizemos as compras O mercado está lotado, gente Lotado, a gente tá ali colocando as compras agora E, gente, conseguimos, gente, economizar muito esse mês Muito, muito Caiu pela metade, pra vocês terem noção A gente conseguiu economizar muito bem Então quando eu chego em casa eu mostro pra vocês As nossas comprinhas do mês Economizando Já chegamos em casa Agora eu vou mostrar pra vocês as comprinhas que a gente fez Mostrar primeiro as carnes e as bebidas Pra aproveitar e já guardar, tá bom? Aqui a gente comprou o filézinho sassame Que ele vem cortadinho já Dessa vez a gente comprou somente frango E essa costela aqui, ó Ela foi R$26,00 Mas de resto a gente comprou tudo frango Esses três aqui são asas de frango E esses aqui é um filé de peito Então esse mês a gente tentou dar uma economizada nas carnes também Então compramos mais frango Aí, como eu falei pra vocês Se você quiser fazer alguma carne moída Ou alguma carne a gente compra no açougue aqui perto de casa Aí Aqui tem H2O Tem esse Lipton Que ele é zero açúcar de pêssego Que, gente, ele é uma delícia Temos também de bebidinha Esse orgute Temos também Essa água de coco Eu comprei duas dessas aqui E dessa aqui eu comprei 11 Tem 2, 4, 6, 8, 9 Tem 9 aqui Mas tem mais Acho que tem mais duas por aí Eu peguei 11 no total Que é essa água de coco com maracujá Que eu sou apaixonada Gente, é uma delícia Se vocês encontrarem, comprem, gente Sério, é muito boa Aí aqui tem chamito Chá de hortelã E peguei 3 caixinhas desse chá de camomila Dois pra gente beber E um eu peguei pra fazer com pressa na Ágata Como eu mostrei no último vídeo Acho que foi no último vídeo pra vocês Não, no último não Foi um dos vídeos aí, gente Que eu mostrei pra vocês Quando a Ágata toma vacina Eu gosto de fazer com pressa com chá de camomila E colocar na água também Que acalma Semana que vem ela vai tomar outra vacina Então já preparei o chazinho de camomila Pra deixar pra ela Achei também essa água aqui Que ela é saborizada Comprei duas de tangerina E duas de limão ciliano Ó Então eu peguei essas duas Pra experimentar Aí duas pra mim E duas pro Júlio E desse lado foi isso Agora eu vou guardar E trazer o restante Aí gente Do lado de cá Peguei o molho shoyu Margarina Aqui tem Duas torradinhas Dessa integral Peguei somente duas Esse mês Que eu dei uma joada Então o Júlio pegou duas Pra ele Aqui tem café Pegamos esse pequenininho Porque ainda tem Café aqui em casa A gente quase não tá usando café mais Quando a gente usa É bem pouquinho mesmo Aqui tem dois Dois desse molho De manjericão Pra mesa Que tava mais em conta Não peguei mais Porque tem em casa Aqui ainda Tudo que eu não mostrei Que vocês estão sentindo falta Gente É porque tem aqui em casa Ainda do mês passado Como macarrão Por exemplo Guardanapo Aqui o Júlio pegou Batata palha Peguei esse Coco ralado em flocos Que é o que eu amo Que é aquelas pedações De coco mesmo Eu gosto muito dele Pra fazer receita Peguei esse ovinho De amendoim Pra mim Que é o único Que eu peguei Pra eu comer O restante dos biscoitos São tudo pro Júlio Peguei esses sucos Aqui ó Aí o Júlio pegou Um, dois, três, quatro Cinco, seis Pacotes de biscoitos Desse de batata frita Aqui ó Pegou outra Batata palha Não tinha visto Então são duas Aqui eu já mostrei Tem leite desnatado Tem esse biscoito Aqui de baconzitos Tem essa maionese De azeitonas pretas Que eu peguei Pra experimentar Do outro mês Eu peguei Acho que foi de Alho e ervas Alguma coisa assim É muito boa também Aquela Aí peguei Uma maionese caseira Tá mais em conta Peguei duas Dessa bebidinha aqui Ó Desse chá verde Que eu comprei Isso assado Que vocês viram Que é uma delícia Eu amei Então dessa vez Não tinha o pacotão Igual a esse daqui Só tinha latinha Então eu peguei Duas latinhas Ele é zero açúcar Ele é um chá mesmo Sabor de abuticaba Então eu peguei Então eu peguei Duas Pra mim Aí aqui tem Esse biscoito Torcida Tem essa bebida De soja De pêssego Aqui a gente Pegou um pacote De feijão Somente Porque tem Outro aqui em casa E pegamos Um, dois, três, quatro Pacotes De arroz Vindo pra cá A gente pegou Esse potão De requeijão Que ele é uma delícia O restante Daquela bebidinha Que eu falei pra vocês Mais duas Aqui tem Orgute Gente Esse pão Como eu falei pra vocês Ele é maravilhoso Já influenciei Muita gente A comer dele Todo mundo gostou Ó Maçã Canela E passas O cheiro Dele gente É sensacional Nossa Ele é uma delícia Então comprei logo dois Pra ver se dura um mês Né Não garanto Mas vamos ver Comprei também gente Esse brownie aqui ó Pra fazer Quando dá uma vontade De comer um doce Eu comprei dele Acho que foi Ou na compra passada Ou na retrasada Eu gostei Então comprei novamente Comprei também Esse bolo integral De maçã Com canela Que eu vi uma blogueira Falando dele Eu não lembro qual Falou que ele é uma delícia Ela colocou pedaços de maçã Por cima Então eu vou fazer isso também Então aqui Eu acho que eu já mostrei tudo Gente Vou guardar E trazer o restante Aqui gente Desse lado A gente tem Banana Tem uma manga Temos também Temos também Batata doce Deixa eu colocar pra cá Aqui tem alho A gente só pegou um pouquinho Porque sobrou bastante No mês passado Júlio pegou bastante No mês passado Então sobrou Aqui tem Duas ameixas Dessa grandona Deixa eu ver o que tem mais aqui Beterraba Duas Maçã Aqui tem três maçãs Aqui tem cebola Limão Pacotinho de limão Batata Aqui tem laranja Peguei somente quatro Cenoura Uma cenoura somente Mais batata Mais um pacotinho de batata E um abacate E de frutas e verduras Foram isso Aí vindo pra cá Deixa eu tirar daqui Que eu já mostrei Vindo pra cá O Júlio pegou um tubinho Pra ele Aqui tem uma lata De leite condensado Gente Quanto ao leite condensado Necessito vocês Esse daqui Daí também Que era a marca Mais barata Que tinha Tava cinco e pouco Gente As coisas do mercado Tão ficando muito caras Triângulo Que é o creme de leite A gente pegou A marca mais barata Essa também Dessa vez a gente Só pegou três Aqui tem duas Dessa sardinha Com molho de tomate Também subiu de preço Tá quatro e pouco Cada um Esponja Peguei três Folha de papel alumínio Aqui tem Uva Dessa Não sei como pronuncia Mas essa daqui Ameixa Tava quatro e noventa e nove Aqui peguei Esse orgulho de chambinho Que ele é de chocolate E dois Quatro caixinhas de leite A gente não pegou A caixa Completa Porque tava muito caro O leite Tava quatro e pouco Então a gente comprou Somente quatro E quando for acabando A gente vai vendo Se acha outras promoções Né gente Porque o leite Tava muito caro Então agora Eu vou guardar E trazer o restante Aqui gente Pra finalizar Eu encontrei Mais dois filés De peito De frango E uma coxa Então foi mais Três frangos Aí Aqui eu comprei Uma água de coco Tava dois e pouco Aqui tem Esse amaciante De roupa Que eu nunca acho No atacadão Gente Quando eu acho Eu tenho que fazer estoque Que ele é uma delícia E ele é mais em conta Também Ele é quatro e pouco Eu gosto de lavar A roupa da minha filha Com ele Então eu comprei Mais um Só que eu deixei Um na casa Da minha avó Então eu comprei Três Tá E esses dois Aqui em casa Compramos também Gillette Duas dessas Sabonetes Esse cheirinho De casa Aqui ó Que ele é uma delícia Eu só gosto Do azulzinho Peguei um shampoo Cloro Três pastas de dente Duas dessas Da Colgate Uma da Aral B E papel higiênico Gente E foi isso A compra Agora Agora eu vou mostrar Pra vocês Quanto que deu Olha gente Vou mostrar pra vocês Quanto que deu Nossa compra Esse mês Deu 528 Gente Pasmem comigo Até eu fiquei chocada Quando eu vi Porque a gente Conseguiu diminuir Pela metade Como vocês viram Minha exagerada Foi quase mil reais Em compra Esse mês A gente conseguiu Diminuir Pela metade Gente Então estou Bem feliz E é isso Então foi esse vídeo Meus amores Espero muito Que vocês tenham gostado Se você gostou Se você gostou Não esquece De deixar seu curtir Que abate pra mim Não esquece De se inscrever no canal Se você ainda não for inscrito Um super beijo E tchau Até o próximo E tchau